A lei de diretrizes orçamentárias para 2016 foi o tema da audiência pública desta semana. São assuntos importantes, hoje nós não vamos tratar exatamente de valores de orçamento, mas nós vamos tratar de prioridades e de planejamentos para que o município possa se preparar. A estimativa do secretário de fazenda é de que a receita do próximo ano seja de 580 milhões de reais, mas este é apenas o início do processo para se decidir o valor que poderá ser gasto pela administração em 2016. Para o próximo ano está sendo estimado, quer dizer, é um pré-orçamento na realidade, de cerca de 583 milhões, contra os 573 milhões previstos para este ano. O secretário cita que o momento financeiro vivido pela prefeitura neste ano serve de exemplo para a elaboração da LDO. A prefeitura, em função desse cenário econômico de baixa atividade econômica para este ano, está fazendo uma projeção muito baixa do crescimento do orçamento para o próximo ano, de apenas 10 milhões, o que representa 1,7% somente. Mesmo assim, ele ressalta que áreas essenciais como a saúde não vão ser prejudicadas. Determinado pelo artigo 212 da Constituição, de no mínimo 25%, bem como também preservar todos os outros serviços essenciais para a população, como coleta, limpeza, bem como também a manutenção de todos os próprios municipais e outros serviços essenciais para a população. A presidente da Câmara também citou a escassez de recursos, mas disse que o problema não pode interferir na elaboração da lei orçamentária. Nós temos aqui as nossas dificuldades, é um orçamento bastante elástico, vamos dizer assim, mas temos necessidades aí prementes que precisam ser atendidas e para isso o município precisa buscar receita. Já o vereador Rogério Carrillo explica que apesar das ressalvas, a lei de diretrizes orçamentárias é apenas uma ponte para o orçamento anual, que será definido no fim do primeiro semestre. A lei de diretrizes orçamentárias já vai nos dar um indicativo de como que o governo já está pensando o orçamento do ano de 2016, baseado em todas essas situações financeiras que os municípios encontram. Mas eu acredito que no caso de postos de caudas, nós não teremos grandes alterações.